E aí, banda olhada, tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo um avisinho a respeito dos lançamentos do canal, de como é que vai ser, em especial de Stardew Valley, a respeito também da qualidade que tá tendo os vídeos ultimamente, e também um pouquinho a respeito do porquê que tá tão devagar os lançamentos por aí. Primeiro eu queria falar um pouquinho a respeito de Stardew, desculpa um pouco pela iluminação aqui, eu tô na cama mesmo fazendo esse vídeo, então tá difícil, eu não tive como preparar a iluminação pra isso. Mas enfim, primeiro eu queria falar de Stardew Valley, muita gente tá me perguntando quando é que Stardew Valley volta, e eu tenho que falar pra vocês que eu ainda não sei, tá? Eu tô adiando o Stardew Valley porque eu tô assim, eu tô de cama e tá difícil até de sair uma frase completa, né? Porque eu tô com um problema de coluna e eu tô tomando remédio baseado em ópio, né? Como é a codeína, morfina e coisa assim, por causa da dor. Então eu só vou poder voltar a gravar depois que eu tiver em condição mental pra isso, né? Então, sem essas drogas todas, tá? Então, como tá difícil pra mim raciocinar, né? E terminar direito as minhas frases, eu preparei alguns videozinhos mais curtos pras próximas semanas. Isso daí também vai evitar um pouquinho o problema de renderização que tá tendo no YouTube, tá? Que vocês estão vendo, que nem o vídeo de Subnautica, teve acho que uns 2, 3 minutos que foi travado sem mexer nada, e aquilo lá não tava na gravação original, tá? Eu upei pro YouTube e o YouTube fez aquilo com o meu vídeo. Então eu vou esperar um tempo pra quando eu puder sair daqui de casa e eu upar os vídeos mais pesados em algum lugar com uma internet mais forte, que daí eu demoro menos pra upar eles e é menos provável que esses problemas de renderização aconteçam, tá? Então até lá, vocês vão ter vídeo de mais ou menos uns 10 minutinhos, que são algumas descobertas aí que eu fiz pra vocês também, tá ok? Isso daí vai acontecer nas próximas semanas. Tá pronto também o vídeo da gavetinha, tá? Que eu consegui fazer um pouco antes da minha coluna estourar. Também deve estar saindo rapidão. Eu vou reupar também o último episódio de Subnautica, pra quem tem interesse. E aí também vou falar um pouquinho mais a respeito do meu problema de saúde e o porquê, né, de eu estar enrolando tanto assim. Eu tô com um hernia de disco. Na verdade eu tenho hernia de disco, acho que desde 2013, mas nos últimos meses ela começou a piorar. Nos últimos meses eu digo assim, mais ou menos em janeiro ela começou a dar algum problema. Isso daí eu fui médico, tentei tratar de um jeito ou de outro, pra ver se eu conseguia dar um jeito, mas isso daí não deu. Depois de uma fisioterapia que eu fiz e tudo mais, ela acabou extruindo, né, aconteceu a extrusão da hernia. A hernia de disco é quando você tem as duas vértebras, né, você tem a vértebra ali e normalmente ela começa a pinçar o nervo que tá passando ali pelo canal medular. Ou existe outro caso também do ligamento amarelo que passa junto com a medula nervosa, aquele ligamento amarelo ele acabar inflamando e nessa inflamação, né, nesse aumento dela ela comprime o nervo e isso causa bastante dor. Enquanto eu tava assim, eu tava conseguindo suportar, só que com a extrusão aconteceu como se fosse uma espinha, aquilo lá saiu do canal da vértebra. Então, a dor foi absurda e eu tive que começar a tomar essas medicações e aí eu tô com a chance disso daí, né, tem duas possibilidades. A primeira é que o meu corpo se vire com isso aí e com o tempo isso pare de doer. Então eu tenho aí mais uns 15 a 30 dias de prazo até isso acontecer. Se isso não acontecer nesse prazo, existe a possibilidade de eu ir pra cirurgia. Só que eu tô evitando a cirurgia pelo motivo de que eu posso sair de lá paraplégico, né, levando em conta que é uma cirurgia que vai mexer diretamente com a minha medula. Então, eu prefiro não ir pra mesa de cirurgia, mas existe o caso, tá. Então assim que eu melhorar da dor, eu paro com os medicamentos, eu volto com todas as gravações, do jeito que é pra ser, tá. Eu pretendo voltar direto com o Stardew Valley, lançar um maratonão com vocês e terminar o mais rápido possível que der o Stardew Valley, pelo menos a Fazenda Padrão e também a Fazenda de Forest. Eu não sei, provavelmente a de Riverlands eu devo continuar porque ainda vai ter a parte da Joja que eu ainda não fiz com vocês. Então eu devo continuar até fechar a Joja, né, até eu conseguir fazer todas as quests dela e mostrar também essa outra faceta pra vocês. E aí, enquanto isso, a gente também vai ter a abertura de mais tempo na semana pra gente fazer alguns outros vídeos, tá. Essas sessões de descoberta, fiquem ligadas nela. E todos os vídeos que eu tô lançando no Descoberta, se vocês quiserem em série, eu não tenho o menor problema de fazer não, tá. Então, talvez, agora com a placa de vídeo que eu tô, talvez eu lance ARC, talvez eu lance... Space Engineers eu não curti muito, eu tentei dar uma olhadinha pra trazer pra vocês, mas também não curti muito. Então eu não sei, eu ainda vou ver quais são os que vocês gostarem, eu vou trazer pra vocês também. Tá ok? Fica ligadinho mais na minha página no Facebook, né, lá eu tô tendo uma ajuda do Hayato, que ele tá ajudando com alguns conteúdos que ele tá postando lá, tá divertido pro caramba, o cara manda bem nas postagens, então em todo caso vocês vão pelo menos estar bem entretidos lá, mas qualquer tipo de atualização que eu tiver pra fazer a respeito da minha saúde eu vou fazer por lá, tá, pra vocês saberem. E um caso eu demorar muito, sem vídeo nenhum, se eu passar uma ou duas semanas sem vídeo, vocês já sabem, que é porque eu fui pra cirurgia e eu tô em recuperação, então, e aí assim que eu voltar da recuperação, eu devo voltar com os vídeos também. Tá ok? Então, bagaiada, valeu por tudo, valeu por terem ficado até agora, pela paciência com o canal que vocês estão tendo, tá, pela audiência, pela companhia, e falou, tchau, tchau.